Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática financeira, mais um simples exemplo aqui de como usar HP-12C, resolvendo aqui na matemática financeira. Assista o vídeo até o final, um vídeo bem pequenininho, porque esse exemplo, fazer um vídeo para cada exemplo, depois um vídeo para os exercícios. Tá gostando? Marca um curtir. Então vamos lá. Uma calculadora estava sendo vendida por R$90,00. O dono da loja resolveu aumentar o preço em 5%. Qual o novo preço de venda? Então tranquilo, você entra com o preço, R$90,00, aí é 5%. 5%, aí você já sabe o preço do aumento. Agora, como vai aumentar, é só apertar a tecla mais. Beleza? Mais. Então o novo preço é R$94,50, tá bom? Vou fazer aqui até uma simulação. Ah, e se você fosse o dono da loja e se fosse dar 5% de desconto, o que você faria? R$90,00, enter, 5%, enter, ó, porcento. Ih, errei tudo aqui, peraí. R$90,00, enter, 5%, já deu os R$4,50, né? Mas quanto que ele vai pagar, então, se eu estou dando desconto? Aí você aperta a tecla menos, vai pagar R$85,50. Porque ele fica com R$90,00 lá arquivado. Se você der mais, ele pega R$90,00 mais o porcentual. Se você der menos, R$90,00 menos o porcentual. Tranquilo? Então tá aí uma dica que você já pode usar, tanto para aumentar quanto para diminuir. Beleza? Veja aí os próximos exemplos aí e dá uma olhadinha no nosso curso aí, que ensina tudo bonitinho como resolver com HP. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.